Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. O cara é trabalhador, pai de família, tem dois, três fios, depende do trabalho dele. Então, se ele trabalha, os caras estão embaçando, se o cara mata, os caras embaçam, se os caras roubam, os caras embaçam. Então, o brasileiro não vive, o brasileiro é excomungado, o brasileiro é discriminado de todos os ricos. Provocações. Hoje nós não temos realmente nada para falar sobre provocações, porque nós temos uma pessoa hoje absolutamente sensata, que nunca provocou ninguém, ela não fez nenhum movimento para melhorar o teatro brasileiro, ela não fez nenhum movimento contra a ditadura, ela não existiu. Ela é uma pessoa de uma sensatez, ela é singela. Um dia fez um programa de televisão e perguntei assim, seu nome? Ela disse, eu sou um homem de teatro, o meu nome é Ruth Escobar. Ruth, quando os militares tomaram o poder, eu me lembro do seu teatro, ele apresentava peças inovadoras, era o Balcão, que era a direção do Vitor Garcia, a viagem, a direção do Celso Nunes. Aí, em 68, você fez Roda Viva. Aí o Comando de Caças Comunistas arrebentou seu teatro, bateu nos atores, aí mais tarde você foi condenada pela Lei de Segurança Nacional, parece que disseram que você tentou abalar a confiança das instituições civis, das Forças Armadas, aí você disse, eu sou a metida. Você disse isso algum dia? Ah, devo ter dito, eu continuo metida. Como eram as suas relações com o general Golbery? Não me lembro. Eu tive alguma relação com o general Golbery? Não, banca a Mária Rodrigues que não sabia quem era o Salazar. Bom, tudo bem. Na França você recebeu o governo Mitterrand, o título de cavaleira da Legião de Honra. Mês depois você foi atacada por uma faca, uma faca só lâmina, ladrões, rua de Paris. Você se traumatizou? E eu acho que isso que me aconteceu foi uma das maiores experiências da minha vida. Foi a primeira vez que eu tive a clareza de que eu vou morrer igual a todo mundo. Até então você não acha? Não, a gente sempre acha que vem para os outros. E aliás, depois dessa facada, até nem estou achando mais que eu vou morrer, né? De novo. Agora, foi uma experiência tão grande que houve um momento que, aquela coisa que as pessoas dizem, que quando você tem um momento que você acha que você sai do corpo, você se vê de cima, eu teve um momento que realmente eu achei que ia embora. Eu fiquei, puta da vida, se existe um Deus lá em cima, e disse, não terminei o que eu tinha que fazer. Eu falei, eu tenho mais coisas para fazer, me dê essa oportunidade. Coisas que você, às vezes, você agabola, fala, quero fazer isso, quero fazer aquilo, daí, puta que pariu, desculpe. Você não faz, você não faz coisa nenhuma, né? E houve uma coisa, por exemplo... O programa não precisa pedir desculpa de nada, pode falar o que você quiser. Mas uma senhora não fala, quer dizer, na minha idade... Não pode, é? 65, pode falar? Pode. Mas você fez uma festa comemorando 60 anos? Mas na minha idade a gente pode falar tudo, não pode? Posso dizer uma coisa? É o contrário, diga. Tem um poeta português chamado Fernando Pessoa que diz o seguinte, quando o artista chega aos 70 anos, ele já teve tanto sofrimento que ele merece o paraíso. Pode falar o que quiser. Obrigada, Abu. Então, valeu. O que eu estava a dizer? Eu não sei. O seguinte, você que está trabalhando hoje em quê? Você fez os Lusíadas, sofreu? Muito. Meu Deus, mas o Camões não é para sofrer, o Camões é para a gente gozar. É verdade, mas é que como eu tenho essa coisa, quer dizer, eu me trabalhei tanto, você sabe que eu fiquei nos Estados Unidos há alguns anos, e digamos que a coisa mais importante que eu fiz nos Estados Unidos foi um trabalho numa escola de autoconhecimento de um cara que eu considero um gênio, o Ramir Ali, onde eu fiz um trabalho de autoconhecimento no sentido de tentar superar esse ego despirocado que eu tenho, e que evidentemente só tem um ego despirocado quem tem um complexo de inferioridade brutal, como eu tenho desde criança, pela questão de ter sido filha de pai incógnito, a relação com a minha mãe, tudo isso. Então, eu tentei, eu tentei trabalhar e eu hoje, eu acho que eu estou muito melhor, mas o tempo inteiro, quer dizer, eu me perco e o ego ataca outra vez. E eu acho que essa coisa hoje, como essa experiência que eu tive em Paris, foi uma experiência quase de morte, inclusive nessa experiência aconteceu uma coisa muito interessante. Por um momento que eu achei que eu ia morrer, eu perdoei todo mundo. E daí quando eu cheguei no Paulo Francis, eu empaquei e não conseguia perdoar o Paulo Francis. Foi horrível. E você ficou mística, não? Não sei o que você chama de mística. O que é mística para você? Isso que é quem vai para a Califórnia estudar o misticismo. Não, eu não sei o que é mística. Eu passei a entrar mais em contato comigo mesmo, porque a vida inteira eu vivi muito no piloto automático. O místico é o que acredita na possibilidade de alguma coisa metafísica que o ajude e que saia um pouco desse cotidiano trágico que a gente vive. Pois é, mas é que acontece que essa coisa metafísica está dentro de você, no sentido de que é um esforço seu e é o seu trabalho pessoal que faz com que você deixe de ser comido, quer dizer, por essa sociedade espúria e por esse mundo avassalador que te desconecta de você o tempo inteiro. Então, quer dizer, o meu exercício diário, e muitas vezes eu não consigo nem me lembrar de quem eu sou realmente, é tentar voltar para mim, de entrar em contato com a, digamos, com uma certa ingenuidade, com a pureza da criança que eu fui, da adolescente, com os grandes sonhos. Eram sonhos lindos. E, de repente, quer dizer, você vai atrás do sonho, mas no meio do sonho você se prostitui. Porque você diz, é, eu quero sonho. E você diz, é, Ruti, é curioso, eu gosto muito, por exemplo, eu quero ser o rei da incoerência. De repente eu vejo algumas incoerências em você divertidas. Por exemplo, você diz assim, o meu ego, não sei o quê. E, de repente, a gente vê algumas frases suas na empresa assim, quando alguém diz que eu sou uma pessoa legal, eu quero sumir debaixo da mesa. Você não me disse. Quer dizer, essas coisas são divertidas. Agora, é o seguinte, os homens não me perdoam porque eu subi na vida sem ser objeto sexual. Quem são esses que não perdoam você? Ah, não sei. Ó, ainda agora, ainda agora eu recebi tantas agressões na montagem das Lusíadas e teve um sacana do... Que jornal que foi? Foi na Folha de São Paulo que esse cara me chama de Salazarista. Você pode acreditar numa coisa dessas? Que eles não falam nos jornais, não é? Não, mas, quer dizer, é pura ignorância, quer dizer, é uma ignorância avassaladora e eu me sinto insultada e tenho vontade de chegar lá e dar um tabef na cara desse moleque. Ah, bom, sobre isso aí, isso aí é diferente, né? Isso aí parece que não tá mesmo muito bom. Hã? Não sei, mano. Quem diria que a gente continuaria falando sobre todas as coisas nesse país, falando dessa cultura que não evolui, dessa educação que a gente não consegue fazer melhorar. A vida talvez não seja essa causa perdida e, portanto, nós continuamos aqui a falar, a falar, a falar. E hoje nós temos aqui um homem de teatro, um grande advogado, um grande empresário. Ele é um dos grandes animadores culturais desta cidade. Ele dificilmente erra fazendo uma peça ou quando erra, erra até o fundo do poço. Um personagem que já esteve na década de 60, no Largo São Francisco, com Zé Celso, Renato Borges, todo aquele mundo que invadia aquela biblioteca e conversava sobre o que fazer para melhorar esse país. Nós estamos com Sérgio Dantino. Sérgio Dantino, eu sei de todos os seus sucessos, mas eu queria primeiro ouvir você falar de um grande fracasso seu. Fala dos fracassos, que é o que mais eu gosto de ouvir. Abul, você sempre se vangloriou dos seus fracassos. O que não é verdade, você é um vencedor. Você sempre fez grandes sucessos. Você considera como fracasso, mas é mentira. Você, no fundo, é um mentiroso. Não me provoca tanto. Mas é verdade, você é um mentiroso. O maior fracasso desse país em teatro foi uma produção nossa, chamado Morre o Rei. Ionesco. Ionesco. Quem dirigiu? Terezinha. Terezinha Guerra. Terezinha, nossa campideira. Em que teatro foi? Foi no Aliança Francesa. Quem trabalhava? Trabalhava Marcos Caruso, Jandira Martini, Jussara Freire. Esses grandes sucessos hoje? Todos os grandes sucessos hoje. Fran Carlos Reis e tal. E essa história é muito interessante porque o Ionesco veio assistir esse espetáculo. Se suicidou ou não? Quase. Quase se matou. Senta ao lado do Vitor Chivita. Na estreia da peça. E eu sentei ao seu lado. E ele me dizia. Este não é o espetáculo que eu escrevi. Está inteiramente equivocado. Um fracasso total. No terceiro dia, tinha mais atores no palco do que pessoas na plateia. Oito atores e tinham duas pessoas assistindo. Na primeira semana, tiramos de cartaz. Dissemos que foi uma homenagem ao Unesco. E remontamos com o Zé Renato, camas redondas e casais quadrados. Que ficou em cartaz durante um ano. Qual foi o maior autor que você encontrou? E o maior autor que você ainda não encontrou? O maior autor que eu encontrei foi o Jean Genet. Quer dizer, eu tenho... Esse ladrão homossexual maravilhoso. Maravilhoso. Eu nunca encontrei ninguém... Um comediante e mártir. Eu nunca encontrei ninguém tão perto de Deus como o Jean. Ele era totalmente despojado. Aliás, eu me lembro que o Fernando Henrique voltou do Chile, bateu na minha porta, junto com quem? Com o dono da fotótica, como é que ele se chamou? Thomas Farcas. Thomas Farcas, pedindo para falar com o Jean Genet, para conhecer. Ele morde. Porque o Jean Genet não queria ver ninguém. Você se lembra, deve se lembrar dessa época. E daí eu fui ao Jean Genet e falei assim, é uma pessoa que voltou do exílio, ele foi muito torturado. Era a única coisa que podia comover o Jean Genet para aceitá-lo de encontrar o Fernando. Mas eu tive esse privilégio de conviver com o homem mais despojado e mais perto, digamos, de uma certa santidade que eu conheci na minha vida. E você viu eles bofetear as pessoas da Esbate, então, da Sociedade Brasileira de Autores? Mas eu tinha uma empregada que ficou na minha casa há 20 anos, a Josefa, que me ajudou a criar meus filhos. Cada vez que ela servia a mesa, ele beijava a mão da Josefa. Uma negra maravilhosa que foi... Se fosse um negro, então, hein? Bom, vamos lá. Não, ele era divino. Qual é o autor que você não encontrou? Virgílio? Heráclito? Camões e Fernando Pessoa. Ainda? Não, não é... Eu gostaria de ter encontrado eles em vida. E ter trepado com os dois. Você sabe de uma coisa? Eu pensava que eu sabia tudo, Fernando Pessoa, cheguei em Lisboa, acharam mais dois baús cheios de coisas. É incrível, é incrível. Agora, qual é dos romances que você leu, que você achou melhor? O que mais te tocou lendo uma literatura ou um teatro? E dos não lidos, qual é que você gostou? Dos não lidos? Não, dos lidos. Qual é que você prefere? Ai, romance. Você está falando de romance? Escolha. A Bíblia, os sertões, o nada. É o Fernando Pessoa. Quer dizer, meus livros de cabeceira são Camões e Fernando Pessoa. Sabe que o Fernando Pessoa foi de uma pequena... E eu ainda acho que o Camões é o maior poeta da língua portuguesa. Você sabe de uma coisa, Fernando Pessoa... Eu comprei um livro dele, que ninguém tem no Brasil ainda. Ele diz assim... O maior poeta português é Guerra Junqueiro na pátria. Depois, claro, Camões. E aí eu falei com o professor de literatura, porque ele disse assim... Sacanagem do Fernando Pessoa. Porque ele falou isso para compararem ele com o Guerra Junqueiro e acharem que ele era melhor que Camões. Bom, tudo bem. Não, 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 não.